E aí galera, vou compartilhar mais um vídeo, agora a segunda parte do vídeo sobre FPS, agora para aumentar o FPS, pois no vídeo anterior eu havia comentado lá, demonstrado o motivo do porquê você não pode jogar com FPS alto GTA San Andreas, que foi o que eu compartilhei dessa página aqui da MixMod, certo? Agora eu vou mostrar como você pode estar aumentando, pelo menos tentando, mostrando para vocês possíveis métodos de aumentar o FPS, que é o método mais prático que eu encontrei aqui e mais fácil, eu vou tentar demonstrar para vocês aqui a maneira mais fácil, para você que está iniciando, e de forma rápida, vou tentar não esticar esse daqui, eu vou em pontos diretos, mas eu vou deixar na descrição do vídeo, vocês vão clicar na descrição do vídeo, principalmente se você estiver iniciando nesse ramo aí de modificações de GTA San Andreas, o primeiro link aqui ó, se você for começar a fazer modificações, mesmo se você já está modificando há muito tempo, é bom dar uma lida nesta página aqui da MixMod que eu vou deixar aí ó, vou deixar escrito ó, primeiros passos para montar um GTA modificado, de forma que não ocorram os famosos crashes, bandico lá e travadas e qualquer tipo de bug, tá? Então aqui nessa página aqui ó, eu não vou ler tudo não, senão vai render muito o tempo do vídeo, eu vou tentar encurtar ele, mas eu quero, recomendo 100% que vocês leiam tudo o que está aqui na página, tá? É um pouquinho grande, mas o tanto de informação que tem aqui vai te ajudar muito a matar a charada de qualquer tipo de problema que você venha a ter aí no seu GTA, porque aqui fala de tudo, desde o GTA que você está fazendo download a versões do GTA, porque tem várias versões de GTA, como até os componentes do seu PC, tem uma vasta informação cruciais aqui para você poder estar utilizando, né? Então aqui, tem aqui já no início aqui ó, qual o motivo deste tutorial, e aqui já tem a explicação, aqui você montará um GTA San Andreas estável, assentando os mods sem problemas, então, mano, se você está em 2009, leia, tá? Porque antigamente era difícil ter esse tipo de informação no início da era dos mods, né? Então agora que temos, leia, não custa nada, né? A comunidade de mods para GTA evolui, os mods de ontem podem ser substituídos por melhores de hoje. Este post é frequentemente atualizado, deixando em dia os melhores mods do gênero para você ficar atualizando, para você ficar atualizado no que tem de melhor e mais compatível hoje, né? Como por exemplo, você sabe que o livraria Cleo já passou por várias atualizações, né? Tinha o 3, o 4, o 4.1, o 4.2, o 4.3, e nós estamos agora, assim como o mod Loader, graças ao mod Loader é possível fazer milhares de modificações aí praticamente no GTA San Andreas, que foi também sendo atualizado com melhorias. Então, você tem que ler isso aqui. Então, ó, vou descer rapidamente, ó, só para ver os principais pontos aqui, ó, para montar o GTA, tá? O que precisa ter um bom GTA, o que precisa para você poder estar montando um bom GTA, porque você tendo um bom GTA, obviamente, ele vai ficar fluido para poder trabalhar o seu PC, trabalhar suavemente aí com os FPS aí que você queira estar tentando aumentar. Tudo, se tiver alguma coisa errada no seu GTA, com certeza vai ocorrer bugs, travamentos e por aí vai. Então, aqui ele fala o que é um bom GTA, explica fora da Programas Files, Arquivos e Programas, né? É, que é o meu caso aqui, que você pode, quando você instala um GTA San Andreas, ele sempre costuma gravar dentro do Arquivos e Programas, ó, deixa eu ler. E sempre use o seu GTA San Andreas na pasta, ó, e sempre use seu GTA San Andreas na pasta Documentos ou em qualquer outra unidade desktop, área de trabalho e etc. Nunca use ele dentro do Programas, Arquivos e Programas. Por exemplo, eu tenho um CD de instalação, uma GTA eu comprei no Camelô há mais de 10 anos atrás, eu tenho um até hoje. Toda vez que eu instalo ele no PC, quando eu formato, ele instala aqui dentro, ó. Dentro da pasta, ó, Documentos, G... Cadê? É documentos não, é C2 pontos, Arquivos e Programas, Rockstar, cadê? É aqui? Não, é na outra pasta. Ô, meu Deus, é aqui, ó, Arquivos e Programas. Cadê? Rockstar... Cadê a bosta? Eu instalei aqui, vai estar dentro da pasta Rockstar, eu acho que... Eu já devo ter até apagado, deixa eu ver se é isso aqui. Então, ele... Mas ele aparece aqui dentro da pasta Arquivos e Programas. Ó, aqui, ó, aqui, ó, no seu disco do Windows aqui, ó, Arquivos e Programas, tá, ó, eu que não tava enxergando, Arquivos e Programas, a pasta Rockstar Games, GTA San Andreas, ó, tá aqui dentro, tá? Mas eu não utilizo esse GTA pra nada, só pra fazer algumas modificações. Então, aqui, ele já tá falando pra você não utilizar, né? E nunca use ele dentro do Programas, Arquivos ou na raiz do C2 pontos, pois o Windows faz muitos bloqueios com edições de arquivos lá, tá vendo? Coisa da UAC, mas que é recomendado usar fora, mesmo que você tenha um UAC desativado. E por aí vai, caso você tenha o da Steam, você tem que continuar lendo aí, tá? Não vou render muito, não. Os... Eu tenho um HD externo de 2TB, aqui, ó, HD externo, 2TB, com vários GTAs aqui, ó, que eu vou modificando. Eu sigo exatamente os negócios dele aqui. Por isso que o pessoal pergunta, por que seu GTA tem tanta modificação e não trava? Porque eu procuro seguir o máximo possível aqui, hoje em dia, né, o que é as indicações aqui. Então, ó, tem um GTA San Andreas original. Aqui, ó, até deixo, esse GTA é o que eu instalei, eu deixo ele aqui. Sempre que eu precisar fazer alguma nova modificação, eu copio esta pasta aqui, ó, do GTA e mando para outro lugar, um HD externo. Eu posso colocar aqui, ó, fazer exatamente isso, tá? Porque não importa onde esteja, o PC sempre vai abrir esse GTA. Olha o tamanho dele original, 4GB e meia aqui, né? Então, aqui vai falar sobre backups, um bom PC para modificar, vai falar sobre o seu PC, né, o Windows esteja preparado, Crackman, ele vai explicar o que é, as pastas datas, scripts, ads e loader, os programas, ó, o mod loader, recomendado para um bom GTA. Open limitadjust, aqui mais programinhas, mix sets, widescreen fix para melhorar a imagem da tela, a pantalla, deixar widescreen, no dep, as funções, o que é, o que é no dep, improvise, fast, loader, vários programas ele vai falando aqui, ó. Então, leiam isso aqui, mods graph, nbs series aqui, time sync, project, então aqui explica todas as funções de tudo, o que causa, o que não causa e o que você deve fazer, tá? Então, aqui, vou deixar aí na descrição, vocês vão ler, e eu vou partir para o ponto aqui que é aumentar o FPS. Eu acho que eu, vou até aproveitar esse GTA aqui que eu copiei aqui, tá, ó, tá original, tá, deve estar tudo em inglês aqui o bicho. Tá original, tá, tá, eu vou colocar em português aqui, para, para, eu vou deixar aqui, ó, só copiar os arquivos aqui. Aqui tá em inglês. Então, ó, eu vou abrir aqui só para mostrar, vamos fazer de conta que eu, que eu, que eu, que eu tenho um PC fraco aqui, um laptop da Xuxa, e vou tentar adicionar os métodos para poder aumentar o FPS, tá? Então, aqui, ó, ele tá original, deixa eu ver se ele vai abrir, abriu. Ele tá abrindo originalmente, você, note que a velocidade, né, o marcador tá marcando 60 FPS. padrão, tá, tem toda essa demora, e eu posso iniciar um jogo aqui, e ele vai funcionar normalmente, tá? Se eu colocar esse GTA dentro de um pendrive, é, ele também vai abrir, né, então é, tá funcionando, o FPS ali, o marcador tá marcando a 25, tudo, tá funcionando, eu quero, eu vou desabilitar para mim ver o quanto que ele tá alcançando realmente aqui, ó, ele tá virgem o GTA, né, então eu vou fazer o seguinte, opções, ajustar vídeo, avançado, é, distância do horizonte tá no máximo, né, aqui, ó, essa opção de baixo, ó, limitador de frames. Vocês desativem, igual eu acabei de fazer, pra ver até onde vai o limite do FPS com o GTA San Andreas original, ó, e vou deixar tudo aqui no máximo ainda, tá? Anti-alise, muito alto e tudo mais. Então, aqui no meu GTA, ele tá aí na 100, vamos colocar 100, que é o que o indicado tá marcando, GTA San Andreas original, tá, isso não é o indicado para poder jogar o jogo aí, fazer missões e tudo mais, porque vai, vai ocasionar bugs, né, a roda dos veículos ficam todas estranhas aí, veículo parado e a roda deles girando, vai, tá, tá 100. Assim, é, um dos primeiros métodos, tá original, certo? Aqui mesmo onde eu tô, ó, caso você tenha uma placa de vídeo aí da NVIDIA, não sei como é que funciona das Radions, porque eu nunca tive, se você não tiver placa de vídeo, não tem problema, mas, ó, inicialmente, tem uma configuração, tá, que é explicada aqui nessa página aqui, ó, que eu vou deixar o link também aí na descrição, ó, vou deixar com o mesmo título, ó, como tirar lag do GTA. Aí ele vai explicar aqui que, o que é lag, tá, que muitas pessoas confundem lag com o mapa sumir, o que uma coisa não tem nada a ver com outra, e ele explica aqui nesse tutorial, tá? Então, aqui ele vai explicar o que é lag, que é lá, lá tem Seat Game, FPS, que é 30 quadros por segundo, o lag está entre a apresentação de cada quadro, lá, a cada 34 por segundo, que dá. Aqui vocês vão ler tudo pra entender o que que é, vai falar sobre o seu GTA, que, onde, inicialmente, você vai ter que iniciar, montar um GTA bom, se você já montar um GTA bugado, travado, com defeitos, obviamente, que já não vai ajudar em render nada aí no PC, não usa o GTA desse tal tendona aqui, que eu não conheço, vai falar sobre o Windows, tá, tudo isso pra poder corrigir, aqui é mais, seria a página pra aumentar o FPS também, tá, corrigir os lag, aquelas, sumir o cenário, sumir tudo, travadas e tudo mais, e aumentar o FPS aqui, ele vai falar também, ó, 20% do FPS, que é isso aqui que eu vou focar mais agora, em aumentar o FPS. Então, caso você não tenha aí, aliás, deixa eu continuar, que eu tava falando da placa de vídeo. Aquele fala aqui, ó, no finalzinho, ó, deixa eu ir descendo, aumentar o FPS, removendo as árvores do cenário, também fala pra poder aumentar o FPS, o programa Silent Patch, que também vai ajudar em correr, em, que corrige vários bugs do jogo, inclusive bugs originais do GTA San Andreas de FPS, que já vem no jogo, o jogo não é otimizado, né, para o que a gente utiliza hoje em dia, o jogo é uma versão muito antiga da época, de lançamento dele. Então, também fala sobre o Mix Sets, link para baixar aqui, fazer o GTA reconhecer mais RAM, memória RAM, sobre o MIP Mapping nas texturas, que ajuda também o seu PC a reproduzir as texturas do jogo com mais facilidade, que pode também ajudar aí, né, mapa do PS2 e correções, para também dar um aumento de FPS. NB Series, todo mundo sabe que qualquer NB Series pesa, buga e tudo, né, então aqui, vocês podem ler aqui para ver. Tem a recomendação do Sky GFX ou Color Mode, que ele recomenda aqui, tá? Então, fique atento ao pesos do .dff, que é o tamanho dos arquivos que você está fazendo download, se você vai fazer download de um pacote de veículos. Então, se os veículos for muito pesado, provavelmente, seu PC aí pode não conseguir reproduzi-los no cenário lá, todos ao mesmo tempo. Então, aí vai dar aquelas travadinhas toda vez que aparece um veículo novo no cenário. Cuidado ao baixar mods e scripts, tá? Tem muitas páginas, blogs de download que compartilham mods antigos, né, eles não atualizam, tá? E configurações gráficas do jogo, que é o que eu vou fazer aqui, ó, esse daqui eu vou fazer agora aqui, direto, que é esse daqui, tá? Que esse daqui é o que vai no jogo mesmo, tá? Aqui é o PC, ele vai falar, isso aqui é o que eu vou fazer no jogo, originalmente, essa daqui. No seu PC, ele vai comentar aqui, né, vai explicar os componentes, função da memória RAM, da CPU, que é o processador, e da GPU, que é o processador da placa de vídeo, tá? Sobre SSD e HD, drives atualizados do PC, placa de vídeo em modo desempenho. Isso aqui eu vou fazer agora, nesse menu aqui também, ó, que eu ia falar. Vou colocar tudo em modo desempenho, tá? Que é o que ele explica aqui. Mais abaixo aqui, ó, como corrigir o mapa sumindo. Muitas pessoas perguntam, mas aqui ele vai dar alguns motivos, tá? E depois as possíveis soluções, motivos, soluções. Mais abaixo aqui tem a solução mestre. Você pode estar fazendo download de mais um programa e testando aí. E por aí vai, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, essa daqui da placa de vídeo, ó. Deixar a placa de vídeo em modo desempenho, ó. Tá aqui, ó, deixa a sua placa de vídeo em modo desempenho. Melhorará o desempenho geral de todos os jogos. Então deixa eu minimizar aqui, ó. Então o que que eu fiz? Cliquei com o botão direito no desktop. Painel de controle. Ele inicialmente vem assim, ó. De quando instala a primeira vez, quando você nunca mexe. Então vamos colocar aqui, ó, minhas preferências. Puxar aqui, ó. Desempenho, tá? Aplicar. Após isso daqui, eu venho aqui, ó, gerenciar. E aqui, ó, configurações globais. Vai servir, o que você selecionar aqui, vai servir para todos os jogos. Tudo, programa, tudo que utilizar o sistema da placa de vídeo aqui, ó. Então, ó. Anti-alensing, que é pra fazer o filtragem melhor da imagem lá. Remover um pouquinho do serrilhado e tudo mais. Desativado, tá? Pra ficar mais rápido. Correção do gama, vou desativar. Buff triplo, triplo. Cache pode desativar. DSR fatores, não. Esse DSR fatores é pra poder liberar resoluções. Mais resoluções, mais resoluções para o jogo GTA San Andreas, tá? 2K, 3K, 2K e meio, 4K. Aí eu posso rodar o GTA San Andreas nessas resoluções, até 4K. Suavidade, não preciso mexer, ó. Filtragem desligado. Textura. Se você quiser saber a função de cada um, aqui embaixo, ó. Aparece aqui a função dessas coisas. Você passa com o mouse por cima, que aí embaixo aparece, ó. Aqui, ó. É, filtragem da textura, otimização, anisotrópica. Embaixo ali, ó. Selecionar, ligar para melhor desempenho. Então já tá ligado. O de baixo também, ó. Trilhante, né? Selecionar, ligar para melhor desempenho. Filtragem de textura, aqui, ó. Alto desempenho. Open aí. Automático, deixa. Modo de energia. Preferência por desempenho máximo. Vamos gastar bastante energia. Multiframe desligado. Pode, máximo de quadros, deixa aqui no aplicativo 3D Decide. Conclusão desligado. Máximo de quadros. Usar. Configuração do aplicativo. E sincronização vertical desligado, tá? Porque se você deixar aqui no aplicativo ou ligado, quando você iniciar o jogo, assim que você aparece aquele menuzinho lá que tava, que eu falei no começo, que tava meio lento, ele vai liberar ali, vai desativar o FPS ali e vai deixar ele livre, tá? Pra gente ver o máximo que ele alcança. Tá, ó. Vou deixar desligado. É pra liberar o FPS. Deixa desligado. Tá? Ó, deixa eu mostrar logo o que é que ele libera aqui, pra vocês entenderem. Bora. Olha, é isso aí, ó. Tá vendo? As imagens foram muito rápidas. Não toquei nada, já pulou. Tá, 600. Olha, ó. Esse FPS aí, ó. Quando você deixa desligado aquela sincronização vertical, ele libera isso aí. No jogo, vamos ver se tem alguma diferença aqui. Tava mais ou menos sem. Por eu ter desativado só ali a placa de vídeo. Vamos ver se tem alguma diferença drástica aqui. Resolução, ó. Já alterou. Porque eu acionei lá. A resolução, ele tinha colocado 1080, ele mudou de novo. Então, ó. Resoluções em 2K, 2K e meio. Esse aqui é 2K, 2K e meio. E 4K. Essa daqui é 4K. E 1080. Eu vou deixar 1080. Não vou usar 4K, não. Tudo no alto. Então, ó. Tava 100, 99 antes. Agora tá 111. Sem nenhum veículo aparecer no cenário. Deixa eu aparecer os veículos agora. Pra ver. Continua a mesma coisa. 99, 100. É. Não teve tanta mudança drástica, não. Continua a mesma coisa ali. 99, 100. Beleza. Outra coisa agora que ele havia mostrado é a configurações aqui no menu, tá? Mas lembrando que eu quero que vocês sigam todos os passos. O que eu tô fazendo aqui é um método rápido. Então, ó. Vou mexer aqui, ó. Configurações gráficas do jogo, tá? Deixar tudo aqui, ó. Deixar no LOL baixo. O anticerrilhado também. A resolução. Então, vamos lá. Pra fazer essa opção aqui, ó. Vem. Opções. Ajustar vídeo. Avançado. Aqui. Distância do horizonte. Coloca no mínimo, ó. Tá no máximo, tá vendo? Eu adicionei ele no máximo aqui pra gente ver. Ele aparece, ele mostra os prédios ao longe. Mais distância. Ele carrega mais objetos no cenário que estão mais longe do CJ. E assim, fazendo pesar mais um pouquinho aí o processamento aí do seu PC. Porque aí o seu PC tem que processar mais informações do cenário, texturas, objetos, veículos aí e tudo mais, tá? Então, vou diminuir. Aqui no avançado, ó. Diminuir. Para que ele não carregue tão ao longe aí os objetos ali. Tá? Então, ele vai deixar apenas as texturas de LOD, né? Que as texturas de baixa resolução. Você vai ver tudo borrado. Até bem perto você vê borrado. Mas não vai haver as estruturas 3D. Que nem essas casas aí, ó. Tá borrado ali na frente das casas, né? Se eu aumentar a distância do horizonte, ele vai carregar toda a textura original e a estrutura aí. Como acabou de aparecer agora. Então, vamos deixar no mínimo. Que eu quero ver até o quanto é possível aumentar o... O FPS aqui, ó. Outra opção. Qualidade visual FX. Tá muito alta. Isso aqui controla a qualidade visual FX. Dos efeitos do jogo. Principalmente as gramas. Tá? Eu vou deixar aqui no baixa. Ele irá desativar as gramas, tudo. Diminuiu um pouco os efeitos e a qualidade do jogo, ó. Deixa eu ver se alterou alguma coisa. O FPS subiu aí uns pouquinho, né? Tava 99, agora tá... 110. Vamos por aí. Isso só com essas configurações aqui básicas, tá? Sem adicionar nada. Então, ó. Vou até iniciar um novo jogo só pra vocês verem aqui. Ele removendo a grama do cenário. Pra vocês verem, ó. Então, ó. Vou colocar alta. Qualidade muito alta aqui, pra gente ver aqui, ó. Não tem nenhuma modificação, ó. O FPS alto aqui, como eu havia mostrado no vídeo anterior. O CJ fica todo estranho. A gravação fica meio que travada, piscando. Então, não é bom. Olha aqui a vegetação. Essa grama mais escurinha aqui, ó. Eu vou desativar ela agora. Colocar no baixa. E pronto. Fica só na textura, ó. Sumiu a grama. E o FPS ali tá acima de 100. Tá vendo, ó. É pouco. É pouco, mas a diferença é grande. Pra quem roda a 30, 25, a diferença é grande. E a outra opção que ele indica também é desativar isso aqui, ó. Anti-Alinzing. É... Quanto maior o número aqui, ó. Tá desligado. Tá no... Tem um, dois, três. Quanto maior o número, mais nit vai ficar a imagem. Ele vai diminuir o efeito de escada na textura, na estrutura 3D. Então, eu vou desativar. Tá? Só que... Ao redor do... 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 Do CJ. Vai ficar mais quadriculado. Por exemplo. Tanto do CJ, quanto... O cenário, a mesa, logo atrás, né. Fica com um serrilhado na mesa ali, ó. No armário. Fica tipo um efeito de escadinha na madeira ali. Então, isso aí diminui. Originalmente aqui. Essa opção do jogo, tá. Se você aumentar. Vai pesar mais. A placa de vídeo vai ter que processar mais. Mas, como eu desativei lá na... No menu da placa de vídeo. Aqui não vai fazer diferença nenhuma. Mas, eu vou deixar desativado. Tá? Vamos ver se dá alguma diferença só nessa modificação aqui interna. Tava 100, 99, 100. Agora, foi pra 120... Aqui parado, ó. 120 e pouco, né. Quase 30. 120 eu vou pôr. Sempre a menos pra ficar ali como uma base. Agora, com os veículos aparecendo, ó. 115, 109. Eu vou girar aqui pra ver se desce pra 99. Já nem desce mais pra 99. Aumentou. Vamos dizer que aumentou 10. Coisa mínima, ó. 10 FPS aí. Só fazendo isso aqui. Beleza. Vou indicar pra vocês aí. Eu vou deixar na descrição esse aqui, ó. Pra vocês que não tem esses programas de monitoramento, igual eu tenho aqui, ó. Que nem esse aqui que adiciona lá o... Ou o... Ou o Fraps, pra poder ter um monitoramento aí do FPS. Vocês vão vir aqui, ó. Vai tá aí na descrição. Com esse mesmo nome aqui, ó. Contador de FPS em Cleo. Tá? Só que o meu GTA aqui tá original. Não tem livraria Cleo. E também não tem o mod Loader que eu vou precisar. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Já vou fazer o download aqui, direto aqui da última versão, ó. Qualquer coisa que quiser pesquisar. Qualquer coisa... Qualquer dúvida que você quiser tirar. Escreve aqui na caixa aqui. E vê o que que aparece aqui, ó. Que nem apareceu aqui, ó. Você desce. Tá? Tem muitas coisas que é relacionada ao que você pesquisar. Então, ó. Autualização 4.3.23. Eu vou usar essa daqui, a última, mesmo não sendo a não oficial. Deixa eu ver de quando foi. 13.04.2004. É essa daqui mesmo. Vou usar essa daqui que não é a não oficial. Porque é ela que funciona o Tuning Mod. Tuning Mod, não. Que funciona o mod de vibrar alto-falante. Que eu tenho lá no outro. É melhor pegar logo a última aqui. Se tá aqui, é porque tá funcionando. Clicar em fazer download do livraria Cleo. Espera alguns segundos. Tá fazendo o download. Pronto. E também vou precisar depois do... Mod Loader. É esse mod de vibrar alto-falante que usa essa versão mais recente. E aqui, ó. Mod Loader. Eu vou deixar tudo na descrição aí. Vamos pegar a última versão. Atualizado. 3.7. Aqui, ó. Última versão. Olha aí. Como se eu estivesse instalando tudo do zero, hein. Só pra ganhar FPS. Tá? Isso aqui é o que eu recomendo. Você pegar um GTA zerado e fazer tudo isso do zero. Pra ver... Se seu GTA que já tá com modificação. Que tá com FPS baixo. Se ele tá com algum problema. Tá? Aí você compara o GTA que você tá montando novo com... Com... Com esse novo aqui, ó. Como é que demora? Tá. Enquanto vai carregando aqui. Vamos extrair aqui o livraria Cleo. Tem aqui o Leia. Tá? Extraia tudo para a pasta de GTA. Engraçado que esse novo Cleo não veio... Não vem com os novos VORBs Files aqui, ó. Antigamente os livraria Cleo vinha, né. Então... Tá aqui. Já instalei. Agora... O... Vou deixar pra vocês fazer o download aqui do... Do monitorador. Isso aqui irá mostrar quantos FPS tem o seu GTA. Com isso aqui, ó. Então... Eu já tenho o download aqui, ó. FPS COUNTER. Eu já tinha extraído até. E só copiar tudo e colocar na pasta Cleo. Pronto. Fazer o teste rápido para ver se ele mostra o contador. De... De FPS. Isso se você não tiver, você pode estar utilizando esse contador aí, tá? Olha, ele já tá marcando. Na lateral da tela ali, ó. 130. 132. Cada um marca um. 108, 112. Tá? Então, você pode estar utilizando. Se você for segurar GY, ele desativa. Segura de novo a tecla GY, ele ativa. Se caso bugar, travar, acontecer alguma coisa, você aperta YH. Ele irá carregar de novo. Se caso ficar branco ali, a imagem, ou bugar, alguma coisa, travar, você aperta isso. Tem o... A explicação aí no... Aqui, ó. Tem a explicação do funcionamento aqui no Leia ou Morra. E o mod Loader, que tá uma demora, não sei porquê. Aí. A versão mais recente. Então, copia a pasta, colar. Copia o script, copiar e colar. Pronto. Já temos o mod Loader. Você já tem um contador de FPS, caso você não tenha. Tá? A resolução que eu não alterei, no meu vai fazer muita pouca diferença. Mas, quanto menor a resolução que você selecionar lá no menu, mais FPS você pode acabar ganhando. É pouca coisa, mas você acaba ganhando sim, ó. Tá? O meu tá em 1080x32x, que é os bits, 32 bits. Mas tem as opções de 16 bits também, que você pode aumentar o FPS em PC. Muitos ruins. Então, tá aqui. Voltando para um dos pontos principais aqui, ó. Que eu tô fazendo rápido o vídeo pra não render, porque eu quero que vocês leiam isso aqui tudo. Então, ó. Para aumentar o FPS aqui, uns 20%, use ferramentas de verdade que fazem a mesma coisa e muito mais. Como o Silent Patch e o Mix Sets. Tá? Você clica aqui, ó. Vou deixar o link aí na descrição. E aqui vai explicar a função do Mix Sets. Aumento de 20% de FPS. É a melhor solução Mix Sets. Aumentar a prioridade, ó. Você pode fazer todos esses ajustes que estão aqui. Aqui vai explicar direitinho a função de cada ponto, ó. Como você pode estar configurando o seu Mix Sets. Lista de funções. Função para o seu GTA, ó. Tem 186 configurações que você pode fazer, tá? Aquele durante o jogo, ó. Distância. Ok, ó. Tudo isso aqui, ó. São configurações que podem estar sendo feitas. E ainda era pra ter mais, ó. Que 41 era pra passar de 200. Então, eu fiz o download. Vocês vão ler todo esse tutorial pra aprender mais sobre o Mix Sets. Mas eu vou demonstrar aqui rapidamente. Onde eu fiz, ó. O download aqui. Já extraí. Tá? O Mix Sets. Então, por enquanto aqui o GTA tá originalzinho. Vamos pegar a versão em português. É... Leia aqui, ó. Extraia. Necessidade funciona com o Crack 1. Já tenho. Abro o arquivo INI pra fazer as configurações. Eu já fiz um vídeo sobre o Mix Sets. Se vocês quiserem ver, vai tá aí. É só pesquisar. Vou tentar lembrar de deixar na descrição. Então, tem aqui o Mix Sets que vai dentro da pasta Cléo. Copiar. E colar. Ok. E tem as configurações aqui, ó. Já tem uma pré-configuração aqui. Se você quiser optar, tem outras aqui, ó. Todas as funções já ativadas. Pra você fazer do zero. Aqui dentro da pasta tem um tutorial explicando como é. As configurações que estão aqui. Você só altera só esse arquivo INI, que é os parâmetros. Aqui tem correções, melhorias e densidades. Somente correções. E a configuração do Júnior aqui, ó. Neste há muitas coisas configuradas. Você pode não gostar de algumas. Então, não instale sem dar uma olhada. Tá. Eu vou querer a de correções aqui. Que eu quero corrigir. Mas eu quero aumentar o desempenho. Então, eu vou desativar umas coisas aqui, ó. Eu vou abrir, ó. Eu já falei sobre o Mix Sets, tá. Muitas pessoas conhecem. Então, aqui tem uma opção, ó. Stream Memory. É isso. Esse Mix Sets aqui. Você tem doelo e você não vai precisar ficar instalando aqueles... Você não vai precisar nem pesquisar mais sobre como tirar lag do seu GTA lá. Porque você vai interpretar lag como a tela sumindo a imagem, tá. Você instala um pacote de textura e aí a imagem fica desaparecendo. Você pode acabar interpretando, pesquisando. Isso, mas o Mix Sets já resolve quase todos esses problemas aí. Só o Mix Sets sozinho já vai resolver tudo pra você. Você vai ler isso aqui e você vai ver, ó. Stream Memory Fix, ó. Ele já vem incluso. Anti-alizing. Ele vem incluso. Tudo isso aqui, ó. Praticamente o Mix Sets vai resolver quase tudo. Eu queria falar 100% porque eu não vou falar não. Porque eu não tenho certeza. Mas, olha, quase tudo, ó. Stream Memory Fix aqui. Você que usa pacotes de texturas aí pelo mod lot. Se eu instalar um pacote de textura do jeito que ele tá aqui, ele vai ficar bugando. Vai ficar desaparecendo no cenário. As paredes sumindo, o chão sumindo. Então o Mix Sets vai resolver esses problemas. Então, ó. Stream Memory Fix. Depois você vai ler tudo esses daqui, ó. Que é a explicação que tá aqui do lado, ó. Tá. Para não causar artefatos no mapa, ó. Tá. Aqui, ó. Números altos podem causar lag. Aqui vai explicar tudinho. FPS aqui, o Limiter. Tá no automático aqui, ó. Deixa eu ver. A função automática, ó. O meu objetivo aqui agora é aumentar no máximo o FPS. Então. Aqui, ó. Você pode deixar no alto para o Mix Sets decidir o melhor. Eu não quero que ele decida. Eu quero que ele libere. Então eu vou desativar. Eu acho que eu vou desativando. Talvez seja melhor. Frame Delay. Você vai ter que ler a página lá que eu vou deixar aí. Para você aprender o que é o Frame Delay. Que é o Delay de 15 milésimos de segundo entre um frame lá de 30 quadros para outro lá. Você tem que ler essa aqui, ó. Essa página aqui, ó. A página lá de como tirar lags lá. Que explica. Deixa eu ver. É, a página. Eu acabei fechando a página aqui. Mas eu vou deixar aí na descrição. Tá. Então aqui vai continuar zero. Porque deixando o zero irá aumentar notavelmente o FPS, tá. O padrão era 14. Isso aqui era... Vinha 14 por causa do Playstation 1.2. As configurações desse GTA que a gente utiliza no PC. É a mesma que era utilizada no Playstation 1.2, tá. Que era porque se eu colocasse zero aqui, possivelmente o Playstation 1.2 não conseguiria reproduzir o jogo. E acabaria esquentando o aparelho, tudo. Então, vocês vão ter que ler lá. Ah, processo de prioridade do processador, tá. O GTA San Andreas só trabalha com um. Tá. Eu tenho um... Se eu tiver... Eu tenho um processador de oito núcleos aqui. Então, ele vai utilizar apenas um core. Pra trabalhar. E os outros ficam livres. Então, eu vou colocar 6. Porque meu processador é potente. É um core i7 aqui, fudidão. Então, ó. Se você tem um single core. Um processador de apenas um core. Não coloque no 6. Aqui ele vai explicar. Você tem que ler isso. Por isso que eu falo. Leia antes de você ir fazendo as alterações. Senão, você acaba piorando a situação do seu GTA. E o anti-aliasing desativado. Temos outras opções aqui, ó. Desarves não. Forças não. Sobre o gameplay não. Fixes. Distância e densidade. Tá tudo desativado. É isso que eu queria. Pra deixar tudo padrão como veio. Tá. Porque se aumentar a densidade aqui. Então, vai aumentar a quantidade de veículos ou pedestres no cenário. E acaba forçando demais o seu PC aí a reproduzir muitas coisas no cenário ao mesmo tempo. E vai acabar diminuindo o FPS. O que eu quero diminuir aqui, ó. É os gráficos aqui, ó. Desativar. Dica. Se você procura aumentar o FPS, desativar alguns efeitos abaixo pode ter a ajudar. Alguns, se eu for desativar, é tudo. Então, vamos lá, ó. Aqui. Colocar tudo o número 1, ó. Tem que colocar 1. O 0 significa que não está ativada essa função. Então, eu tenho que colocar o número 1 para que desativar o efeito de noze, tá. É assim que funciona aqui, ó. Número 1 para poder ativar a grama do médium. Aqui, ó. Então, ele vai sumir com isso aqui da grama do médium. Vai sumir com os pássaros que ficam voando no cenário lá pra lá e pra cá. Então, vou desativar tudo, ó. Então, vou colocar tudo o número 1. Aqui vai controlar o clima, não precisa. O resto não vai precisar. Faíscas e tiro. Fumaça do pneu, você pode alterar. Sombras, água, luzes do veículo, filtros de luz, iluminação, posição da luz especular. Skid Mask, que é o tempo em milésimos de segundos. Fader, hidra, rino, procurado. Nível de procurado, gravidade do planeta, do mundo aqui, ó. Não precisa, já era. Só isso que eu fiz, ó. Só alterações, ó. Desativei todos os efeitos para aumentar o FPS, que é a minha função aqui no momento. E fiz um ajuste aqui, ó, do FPS. Estravei aqui, ó. Deixa eu ver se eu fiz certo. Vou ler aqui, ó. 30 é o padrão. FPS alto, deixa o jogo com bugs. Não consegue andar mirando. O Tsenis não termina, ó. Impossibilidade de mergulhar. Quando necessário, limitar para 60. Lembrando que esta função somente funciona com limitador de FPS ativado no meio, beleza. Para não diminuir o FPS. Tá, tá, tá. Beleza. Então, tá aqui. Já está com o Mix Sets ajustado. Vamos fazer o primeiro teste. Vamos ver como é que... O tanto que ele consegue aumentar o Mix Sets sozinho. Lembra que estava 110, vai. No ponto inicial. Vamos ver o quanto que esse Mix Sets consegue aumentar o FPS. Olha aqui, ó. Começar novo jogo. Não acredito, não. Deixa eu ver. Tá 280, 290 FPS. No marcador tá 320. Doidou aqui, ó. Eu não sei se tá gravando a imagem. Porque o jogo está acima do limite de gravação da minha placa de captura. Eu não sei se tá travado, ó. Eu vou iniciar um novo jogo por via das dúvidas. Eu não sei se tá gravando aí. Mas... Deixa eu ver. Tá marcando, ó. Tô com 3 monitoramentos. Gente, ó. O FPS de Cleo Mode tá marcando 750. Tá variando. Os outros tá marcando 500. Tá? Não sei se tá gravando. Mas, ó. O mínimo aqui que eu tô vendo, ó. O marcador do Fraps tá marcando 550, 60. O marcador do Afed... É do Afed Burning, né? O... Aquele que mostra a GPU tá marcando 560 também. E o FPS do... Do Cleo Mode aqui, que eu instalei. Tá marcando 760 FPS por segundo. Não sei se o... O meu programa OBS consegue gravar. Mas... Estourou aqui a boca do balão. Tá? Vou... 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 Vou iniciar em outro local no mapa só por via das dúvidas. Que eu não sei. Tá. Pomba. 700 e pouco aqui, ó. De 600, de 500... Muito alto. Isso é... Deixa eu ver. Deixa eu parar um veículo aqui. Não é possível. Isso somente utilizando o Mix 7. E mais nada. Ó os carros bugando. Tudo louco aparecendo aí, ó. Ó as rodas do carro. Tudo bugando. Ixi, entrou um dentro do outro, ó. Começou a endoidecer aqui, ó. Ficou louco. É conforme vai andando aqui e vai diminuindo. 250. 200. Aí, conforme... Muito alto. Mais que duplicou o efeito. Ixi, a água do... Tá bugada a água. Deixa eu passar na frente pra ver. Ih, tá bugada a água do caminhão aqui, ó. Tudo louco. Então, é isso aí, ó. Tomara que esteja gravando. Porque eu não sei se vai... Vai gravar. Ficou muito alto. Ixi. Tá. Então, vou deixar o Mix 7 no GTA Sanchez Original. A ideia é essa, tá. E vou... A outra opção aqui, ó. Que ele dá aqui. Cadê? Perdi a página. Deixa eu ver aqui, ó. Qual que era o que eu tava vendo. Era essa página aqui de como tirar lag, ó. Então, tá aqui, ó. Para aumentar 20%. O Mix 7 e o Silent Patch. Esse Silent Patch aqui. Tá aqui, ó. A página dele, ó. Ele... Ele remove muitos erros e bugs que vem originalmente no próprio GTA Sanchez. Como já foi dito aí antes. Tá. As versões atuais do Silent Patch são compatíveis com o mod... O... O Airpons Outfit. Este mod aqui é pra adicionar armas pelo corpo do CJ. E olha aqui, ó. Tem vários... Vários... Melhorias que ele atua... Que ele faz no jogo. Aqui é que fala tudo, tá. Então, ó. O Silent Patch é um dos melhores modos do mundo. Dedicado a corrigir bugs e erros nativo. Que já vem original do jogo, tá. Então, tem aqui as explicações que vocês vão ler. A página vai estar aí na descrição. Aí o link. E a lista de todas as funções que ele faz. Olha só o tanto. Olha só o tanto. Mais de 104 aqui, ó. Erros de latência, de teclado e tudo. Então, eu já fiz o download. E é bom ter esse Silent Patch só por garantia. Então, ó. Tá aqui o download. Copio os dois arquivos e deixo aqui na raiz. Tá. Agora, se ele vai fazer uma mudança drástica no FPS, eu acho que não vai fazer não. Porque o Mix 7 estourou demais o FPS. Somente o Mix 7. Do jeito que vocês estão vendo aí, ó. O GTA San Andreas original. Vocês viram que eu fui adicionando. A livraria Cleo. Eu tô montando praticamente do zero esse GTA. E vocês viram o tanto que foi, né. Passou dos 200 FPS. Vou iniciar aqui um novo jogo. Eu vou, ó. 280. Tá praticamente a mesma coisa. Eu vou carregar um novo jogo. Porque eu não sei se o OBS tá conseguindo gravar a imagem do jogo. Porque tá tudo piscando aqui. 300, 500. E isso dentro da casa. Eu vou sair da casa. Vamos lá pro cenário. Continua a mesma coisa. 240, 250, 260, 270. Tá. Talvez ele tenha aumentado alguns FPS. E eu não tô percebendo. Porque tá oxilando muito, tá. Ele sobe, desce, sobe, desce. Talvez sejam as variáveis do cenário aparecendo. Tipo esses veículos que aparecem. Que acabam consumindo. Os veículos e os pedestres andando. Acaba consumindo aí alguns FPS. Então talvez sejam essas as variáveis, né. Conforme eu giro aqui a câmera pra ir andando pelo cenário. Só que o CJ nem a câmera acompanha mais o CJ. Buga tudo. Travou a câmera nas costas. Então, ó. Tá aí. Somente com mix sets. Dessa forma aqui, ó. Moduloado e funcionando. Tudo. Não tem mais nada. Silent Asset. Que ele recomenda. E já era. Deixa eu voltar aqui, ó. Tá. Tem um outro método aqui. De remover as árvores. No meu caso, não precisa. Porque tá alto. Mas, ó. Eu já fiz o download. Onde está? Aqui, ó. Eu já fiz o download. Tá aqui. Pra poder ter mais FPS. Cadê? Aqui, ó. Remover. Árvore, ó. Para aumentar o FPS. Então, eu vou colocar aqui, ó. Dentro do moduloado, ó. Vem duas pastinhas. Um remove árvores. E outro remove a vegetação. Mas, eu vou pôr aqui, ó. A vegetação vem uma pasta data. Aqui na pasta das árvores. Vem arquivos de colisão. E o Cleo. Um script in, ó. Tem uma configuração aqui, ó. Tá zero. Para não aparecer as árvores. Mas, se eu colocar o número 1. Vai aparecer somente as palmeiras. Vou deixar zero. Porque eu quero que suma com tudo. E vamos testar. Para ver se altera o FPS. Se aumenta, né? Tá 250. A média. Iniciar um novo jogo. Nada. Vamos... Deixa eu carregar aqui. Porque eu não sei se tá... Se tá conseguindo gravar a imagem. Mas... O FPS tem que funcionar aqui, ó. Lá de fora. Então, realmente remove todas as árvores. E o FPS... Caiu. Caiu 180. Isso no... Que eu tô olhando o... Do... O FPS ali. O contador do... Do livraria. Os outros tá 290. Não. Tá variando do mesmo jeito. Sente... Não. Tá dando umas quedas bruscas. Tá dando queda brusca. Antes que não dava. 160. Antes tava 200 e pouco. Tá 160. 190. Caiu. Ele tirou... Uns 20 FPS aí. E eu nem saí daqui, ó. Quando eu fico paradinho, ele aumenta. Mas quando eu ando... Pelo cenário, ele começa a cair, ó. Olha. 150. 160. Caindo muito, ó. Só porque eu tô andando pelo cenário. Com esse... Cleomod de árvores aí, ó. Vou remover o Cleomod de árvores. Pra ver se eu andando pelo cenário, ó. Deixa eu fazer copiar. Se ele vai ficar caindo. Vamos testar aqui. Não. Não é esse aqui, não. Cliquei errado aqui, ó. É aqui no jogo, ó. Vamos testar aqui pra ver. Se vai continuar caindo pra 150 FPS. Tava 250. Caindo pra... 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 Pra 100 e pouco. Era pra estourar. E ir lá pra 300, né. Porque não tem as árvores. Vamos iniciar aqui rapidinho. Vamos carregar aqui. De novo. Vamos ver se vai ficar caindo pra... Pra 170. Então, aqui, ó. No meio do mapa aqui. 200, 260, 300. É. As árvores voltaram. Vamos andar aqui. É, tá caindo. Então, não é as árvores, não. Não aparenta ser as árvores, não. 170, 160. Então, isso aí é do jogo mesmo. Essas quedas. Vou deixar essas árvores lá. Refazer, copiar. Vou deixar... As árvores lá de novo. Que tava aqui, ó. E a outra opção que ele dá também, ó. Volta aqui, ó. É... Para aumentar ou remover as árvores. O Silent Patch. Como já dei a dica. Use o Silent Patch. Que já tô utilizando. Tá aqui. Mix Sets também já foi. E... Fazer o GTR reconhecer mais memória RAM. Tá? Aqui eu vou deixar pra vocês lerem. Pra vocês entenderem aqui. Porque ele fala aqui. Sobre a versão de 32 bits. E a versão de 64 bits. Que é o meu caso, tá? Tem um link aqui, ó. Esse... Esse mod aqui faz o... O GTA reconhecer 4 GB de RAM. Então, eu vou deixar pra vocês... Virem aqui, ó. Testar. Tá? O seu GTA reconhecer 4 GB no 64 bits. E 3 GB no de 32. Consiste em um arquivo aqui que você tem que instalar. Tá? Mas eu quero que vocês leiam tudo aqui. Porque se eu for explicar aqui. Vai demorar muito. Se eu for começar a ler pra tentar entender e explicar direitinho. Vai render muito o vídeo. Tô tentando ir o mais rápido possível aqui. Pra vocês verem o tanto que eu consigo... De aumentar aqui o... O FPS. Esse arquivinho aqui eu já usei, ó. Cadê? Extrair, ó. Então, ó. Ele vem esse arquivo aqui, ó. Tem um tutorialzinho aqui. Leia. É necessário abrir ele simplesmente. Arraste o ícone pra dentro do arquivo. Aperte Y e OK. Então, coloca ele aqui dentro do jogo. Pega o seu ícone do GTA. Arraste para dentro do programa. Aperte Y e Enter. Pronto. Criou até um X-Bank aqui, ó. Tá? Se você... Eu acho que funciona com compacto também. Pra quem usa esse compacto aqui, ó. E pronto. Vai... Segundo esse aplicativo aqui. O seu GTA aí vai reconhecer 4 GB. Só fazendo esse método aí. Mas eu não sei se eu tenho que também. Agora que eu me lembrei. Eu não sei se aqui no MixSets. O limite padrão do GTA é até 2 GB. 2.024. Aqui, né. Eu não sei se após utilizar esse... Esse programinha aqui. Se eu devo colocar ele pra 4 GB. Tipo 4.96. Seria. Eu não sei. Aí eu teria que alguém que manja aí. Comente aí. Deixar nos comentários. Se eu devo fazer isso. Ou se eu deixo os 2 GB normais. Que aquilo ali vai reconhecer 4. Eu não sei o que fazer. Tá? Eu vou deixar os 2 GB normais aqui, ó. 2 GB que é o máximo, tá? Mas se eu colocar 4 GB. Eu queria essa informação. Eu não tenho. Agora que é o que eu percebi. Isso aqui que eu vi. Então tem aqui, ó. O MipMap já é outro esquema, tá? Pra você poder adicionar nas texturas. Vocês leiam, entrem, acesse, cliquem. Pra ver. Vocês que vão ter bem mais tempo do que esse vídeo aqui. Pra fazer isso. E o mapa do PS2 e correções. Tá? Um projeto que remove vários objetos do mapa. Pra ficar igual ao PS2. Como árvores. E assim. Aumenta o FPS. Então o objetivo neste vídeo aqui agora. É aumentar o FPS. Então tá aqui, ó. Tem vários benefícios. Deixar como o do PS2. Aumentar o FPS. E corrigir o mapa. Então tem aqui uma fotinha aqui. E vamos fazer o download. Eu já fiz o download. Tava até esquecendo. Eu deixei pronto aqui. Pra tentar o mais rápido com vocês. Olha ele aqui, ó. PS2 mapa fixes. Eu fiz o download. E o que que ele faz aqui? Data, mapas. Ok. E no GTA 3 aqui. Algumas coisas pra remover do cenário. Então eu vou colocar essa pasta dentro do mod Loader. Leia-me. Extraia para a pasta do mod Loader. É isso mesmo. Não instale. Como que é? Se você só quer as correções sem remover os objetos. Não. Pode remover. Porque quanto menos coisa no mapa. Melhor vai ficar pro meu PC fraquinho. Laptop da chuva. Da Xuxa. Conseguir reproduzi-la. Vamos ver se temos alguma alteração no FPS. Ou se vai ficar ali na faixa dos 200. 220. É claro que não adianta ter o FPS até 220. Porque é injogável. Tá? Tô mostrando só até onde. Só até onde é possível ter aqui o máximo que eu consigo. Tá? E isso você vai fazer no PC de vocês aí. Se seu PC consegue mudar 17, 18, 19. Tenta fazer esse mesmo método que eu fiz aqui. Com o GTA Virgem. 356, 360. Caralho. Vou iniciar um novo jogo aqui. Porque eu não sei se tá gravando essa imagem. Mas parece que aumentou mais ainda o FPS. 340. 330. Foi pra 300. Caramba. Olha aí. Vou correr aqui. 380. Tá aumentando ainda. Removeu muitas coisas do cenário. Então não tem muito o que a placa ficar processando. Aumentou. Pra 300. Não sei nem se tá gravando essa imagem aí. Pelo menos os FPS aí. 3 monitoramentos. Vou iniciar de novo em outro mapa. Em outro local do mapa. Isso aqui é o máximo que o meu PC consegue. É o máximo. Aqui é onde já tem veículos. Aqui ó. Olha os veículos entrando um dentro do outro. Olha o outro de costas. Olha o bugando. Tá vendo? As rodas girando sozinha. Fica todo louco o jogo. É injogável. As animações ficam todas estranhas. Piscando. Eu acho que o FPS. O OBD. O programa de captura de vídeo. Não vai conseguir pegar. A imagem com tantos frames. Porque minha placa de captura ele consegue pegar até 60 frames por segundo. Por isso que eu gravo em 1080 por 60. Mas eu estou rodando aqui. Mas eu estou rodando aqui. Mais de 300 aqui ó. 290. Agora que apareceu bastante veículo e vai caindo. E é isso aí galera. Se você conseguir ó. Vou fechar aqui. Se você conseguir chegar até esse ponto aqui. Tá? Porque de arquivos para serem instalados aqui. Que ele oferece. Aqui nessa página. Eu acho que é só esse. Isso aqui ó. Porque os outros ó. Aqui é de efeito gráfico. Color mod. Tá? Os pesos de arquivo é quando for fazer download. E outras coisas. Tá? Baixar aqui. Ele tem outras explicações. Mas de programas que posso. Que aqui. A página aqui. De como tirar lag. Me oferece. São o. Esse rum do LL aqui. Eu não uso não. Há pessoas que tiver. Há pessoas que tiveram lag. Tiveram lag. Ao jogar GTA. Sem estar conectado com a internet. E o problema teve a ver com o rum DLL32. Bem estranho não? Também corrige o jogo não iniciando as vezes. Esse rum 32 é para isso. Para corrigir uns erros. Então. Na parte de aumentar FPS. Que é o que eu. O vídeo. Que eu estou fazendo agora. Então. Ele me oferece. Silent Pet. Que eu já instalei. Mix Sets. Remover as árvores. E. Cadê? E esse lag aqui. Esse lag aqui. É mais para aumentar a memória RAM. Talvez. Agora. Eu tenho que. Teria que dar uma lida aqui. Nessa parte aqui. Primeiro espaço de montar o GTA. Para mim saber se. Aumentando a memória RAM. Vai interferir aqui. No jogo. O desempenho de FPS. Eu teria que ler aqui. Para me entender. Na parte de PC. Mas vocês leiam. Mesmo assim. Eu já aumentei logo. Porque é assim que eu. Agora que eu estou estourando aqui no FPS. O que eu vou fazer? Está aqui no FPS. Agora que eu já montei meu GTA. Estourado. Que é o que vocês devem fazer. O método que eu recomendo. Esse método que eu fiz. Estou com um GTA lá. Com FPS alto. Eu sei que ele está funcionando perfeitamente. Porque ele está abrindo. E o que eu. A coisa certa que eu tenho que fazer. Que é o que vocês devem fazer. Como explica. Que eu vi lá no tutorial. Vou mostrar para vocês aqui. Vocês vão vir aqui. Opções. O FPS está lá em cima. Está estourando. Opções. Ajustar vídeo. Avançado. E ativar. O limitador de frames. Vamos iniciar o jogo aqui. Para eu ver. Como é que ele fica. 30. Ficou 30. Então. A partir daqui. Eu deixando o jogo assim. Rodando a 30. Está perfeito. Ele fica perfeito. Rodando a 30. Por que? Eu sei que o FPS dele. Está alto. Está lá no 200 e pouco. Na casa 200. Com essas configurações. Que está o meu GTA. Sabendo que está 200. Se eu quiser. Eu posso vir aqui. Aumentar a distância. Do horizonte. Para dar. Para dar uma visualizada a mais. Ou aumentar aqui as gramas. Para aparecer. Ou acionar o anti-aliasing. Porque está muito alto o meu FPS. Nem deu diferença. Está no 30. Eu posso também. Está no 30. Correto. Espero que esteja gravando a imagem. O GTA está aberto. Aqui. Minimizar o GTA. Apertando a linha do Windows. Eu venho aqui na pasta. Cleo. Mixets. Posso vir aqui agora. Colocar. A opção automática. Igual ele estava explicando. Auto. Posso colocar auto. Eu vou colocar auto. Para ver se ele. Fica. Vamos ver. Qual que é a configuração que ele me dá. Auto. Então eu vou escrever aqui. Do jeito que estava naquela hora. Auto. Salvar. Salvei aqui. A página aqui. Abro de novo o jogo. Que estava minimizado. E bugou. Deixa eu ver se saiu o bug. Vou reiniciar aqui de novo. Um low edge. É. Bugou a imagem do jogo. Não sei por que. Mas não tem problema não. Ele iniciou aqui de novo. Ficou tudo azul. Porque dá para carregar. O Mixets. Durante o jogo. Então eu já vou iniciar aqui o novo jogo. Deixa eu ver como é que está. Olha. No automático. Ele já. Já libera para 60. 40. 60. Tinha aparecido 40 ali. 60. Fica travado no 60. Olha aí. Ele ajusta. A melhor forma. Não sei se no PC de vocês. Se for mais fraco. Ele vai. Ajustar para 30. Ou 40. Ou 35. Tá. Agora se. Por algum motivo. Você quiser colocar. Vou tentar alterar de novo aqui. Com o jogo minimizado. Vou tentar. Mostrar para vocês uma coisa. Mixets. Vou. Eu quero que fique rodando a 35. Salvar. Fecha. E bugou. Mas dá para ver o FPS. Se caso eu não bugar de vocês. Vocês mudem. E digitem a palavra SETS. S. E. T. S. Ele recarrega. E olha só o marcador. Pulou para 35. Tá. Então esses comandos aí. Deixa eu mudar a página aqui. Não adianta eu carregar. Porque continua bugado. Ficou tudo preto. Mas dá para alterar com o jogo aberto também. Tá. Então através aqui do. Do mixet. Você pode estar alterando. A quantos FPS. Você quer que ele rode. Tá. Do 1 até. O máximo que o. Seu PC aguentar. Então eu vou deixar aqui no. Alto. Que é o melhor para mim. Para mim aqui. Estourando. Estourando. 60. Que. Pois. Como eu disse no vídeo anterior. FPS. Muito alto. Acima de 50. Se não estiver enganado. Lá no vídeo. Eu falo. O GTA. Começa a apresentar. Erros. Bugs. Nas missões. Ao nadar. E outras coisas. Mas. As vezes. Fecha seu jogo do nada. Ou jogo trava. Você pensa que é alguma modificação. Ou alguma coisa que você adicionou. E na verdade. Pode ser o FPS. Dando um. As travadas aí. Não está aguentando. Reproduzir. Aí. Vai lá saber. Então. Só teve uma postagem aqui na Mix Mods. Onde ele. Recomenda. A usar. 60 FPS. Que é. Quando você instala. O mod de vibrar. Alto falante. Ali ele recomenda. Você rodar 60. Que é para você ver. O alto falante. Vibrando no jogo. Tá. Então. Já era. Aqui já era. Tá no automático. Eu vou deixar desativado. Agora que eu lembrei. Tá desativado. Aqui que eu quero ver. Porque tá ativado no modo original lá. No menu fica 30. Deixa o jogo controlar. Então. Eu vou instalar um. Um NB Series aqui. Para ver. Então. Eu sei que o meu GTA. Do jeito que tá aqui. Sobe a. 260 FPS. Então. Eu vou instalar um. NB Series. MMG. Deixa eu ver. MMG 3. Que é o NB Series. Mais pesado. Até o momento. Do Marte McFly. Então. Eu vou botar ele cru. Aqui ó. Do jeito que veio no download. NB Series. Esse aqui é o mais pesado que tem. Vamos testar ele aqui. Para finalizar o vídeo. Agora que vocês já sabem. Como tem um aumento aí de FPS. É assim que vocês podem estar fazendo. Time Seek. Dentro da pasta data. Que tem que pôr esse Time Seek. Senão o seu. NB Series vai ficar escuro. E tá aí ó. Esse aqui é o MMG. Agora. Vamos ver se ele vai abrir. Eu acho que não vai abrir. Porque como eu alterei as configurações aqui. De resolução aqui. Nativo. Então eu vou ter que fazer o seguinte. Deixa eu fazer um teste aqui. Eu tenho um save aqui. Para utilizar com o NB Series. Porque ele trava nesses saves aí. Quando eu vou iniciar o jogo. Deixa eu ver se ele abre. Se não abrir. Eu vou ter que criar um save do zero aqui. Não abriu. Abriu. Ai que sorte. Assim eu não tenho que configurar tudo do zero de novo. Então vamos ver com quantos FPS. Eu consigo rodar o MMG aqui nesse GTA aqui do jeito que tá. Bom. O meu GTA tá subindo até 200. Então eu vou lá no opções. Vou liberar lá o contador. Cadê? Vídeo. Avançado. Já tá liberado aqui. Quando instala originalmente. Tá 63. Peraí que eu já te mostro aí. Como é que é que faz para ver. Tá as configurações original. Quando você faz o download. Que o Marty McFly deixou. Essas aí as configurações original. E. Que diabo aconteceu aqui que eu não sei. E danou-se. Ixi. Bugou o MMG. Alguma. E olha que eu fiz poucas estações. Vamos. Tentar descobrir o que bugou. Qual foi as coisas que eu instalei. As últimas coisas. Vamos começar removendo o. O PS2 aqui. Removemos ele. E vamos iniciar aqui para ver. Não era para ter travado. Bugada a textura né. Para poder adivinhar. Só assim. Indo. Removendo. Uma modificação por vez aqui. Porque eu não coloquei quase nada. Nesse jogo. Até descobrir o causador. Vamos lá. Vamos ver. Se vai estar bugado. Aí. Voltou. Olha aí. O causador. Acertei de primeira. Aquele. Script lá. De PS2. Está vendo. Então a gente já sabe. Que ele buga o NB Series. Mesmo assim. Olha o FPS ali. Está 55. 53. O tanto que caiu. De 200 FPS. Esse NB Series. Está me entregando. Só isso. Abri o menu. Do MMG. Shift. Enter. Uma coisa. Que faz pesar. Muito. Nesses NB Series. Que contém. Este menu. Seja o MMG 3. Quanto o DirectX 2.0. Que é mais leve. Do que o MMG. É essa opção aqui. Que está bem aqui. Limiter. White Bush Render. Render. Eu acho que a espera. De renderização. Assim. Se eu desmarcar ele. Olha o tanto que sobe o FPS. Vou desmarcar. Agora eu vou desmarcar. Ele não subiu mais de 60. Porque tem essa outra opção aqui. Enable. FPS Limite. O limite que o FPS vai rodar. Então eu vou desmarcar. Para ele passar dos 60. Ficar livre. Do jeito que vem original. Então. O máximo que o meu PC consegue rodar. É isso aqui. 60 FPS. O MMG. Nessas configurações aqui. GTA original. Sem árvore. Sem nada. Só que. Eu vou gravar essas configurações. Cadê? Save. Aqui. Salvar. Porque se eu ativar aqui. O render. Vai cair o FPS. Olha lá. Caiu para 50. Tá. Tem casos que esse. Você desativando esse render aqui. Vou deixar ele desativado. O jogo fica travando. Aí é necessário. Você manter ligado lá. É. Aqui também. Já está meio que travando. Então. Eu vou fazer um outro teste. O meu MMG. Está 65. 65 FPS. No meu PC. Eu vou sair. Eu vou remover também. Esse negócio das árvores aqui. Porque. Esse aqui também remove. Muitas coisas do cenário. Tem os negócios de PL. Colisão. Remove. Eu vou só fazer um teste aqui. Que talvez não tenha nada a ver. Mas só para. Manter o mais original. GTA Sanders. O possível. Deixar só o Silent Patch. E. O Mix Sets. Vamos ver. Como que trabalha. O MMG. Se ele consegue subir. Um pouquinho mais. Do que 60 e poucos. 60 FPS. Porque esse pesa. E é o que tem. Os melhores gráficos. De reflexos solares. Ele é o único também. É o único. O DirectX. 2.0 lá. O SA. Trabalha mais. Na textura ali. Do veículo. Adicionei as árvores. Deixa eu monitorar aqui. Continua a mesma coisa ali. Está na casa dos 60. Se eu remover as árvores. Eu ganho mais ou menos. Uns 5 FPS. Está vendo. E manter no original. Fica ali na casa dos 60. 62. Está vendo. 65. 67. Quase que no meu PC. Porque meu PC. É um PC já. Forte. Bom. Mas talvez no PC de vocês aí. Se for um pouco mais fraco. Talvez. Faça uma diferença. Grande. Tá. E é isso aí galera. MG. Pesadaço. Mano. Por causa desses reflexos. Mas também é o melhor. E é isso aí galera. Quer finalizar agora. Em comparação. Isso é o MMG. Para finalizar o vídeo. Deixa eu ver. Eu vou remover o MMG. Esses arquivos do MMG. E vou. Instalar o. SA DirectX 2. Final. Se go player. A opção de PC forte. PC forte. Aqui ó. Copiar tudo. Esse daqui é o SA DirectX. mais o DOF. O DOF vai adicionar efeito de embaçado. Vou colocar aqui o DOF. Então a PC forte. Essa. Versão aqui. Só vai dar. É. É para tirar foto né. Que vai embaçar tudo. Mas eu quero. A PC forte. Vamos ver aqui. Quantos FPS. Eu consigo rodar. Do jeito que está aí. Vocês viram que eu não mudei nada né. Só está sem as árvores ali. E os fixes. O PS2 mapa ali. Pode ser que acabe travando também. A imagem do jogo lá. Bugando. Então. Está o PC forte. Hight né. Tenho que desativar aqui então. Aquele. Render lá. Tempo de renderização. Para ele liberar mais FPS. Para ver até onde eu consigo alcançar. Alcançar. Vamos ver. Vamos ver. Ai que suco. Pensei que tinha travado. E estava carregando. E. Olha aí. Diferença grande. Shift. Enter. E olha aqui. Está marcado né. Desativar. Ó. Aqui tem aqui. No 60. Se você clicar duas vezes. Você pode fazer o. A mudança. Tá. Colocar 30. Que. Automaticamente. Ele vai. Fazer o jogo rodar a 30. Igual está marcando aí. Está vendo. Como se fossem mix sets. Através do. Do NB7. Você pode estar fazendo essas alterações. Também. Tá. Então eu vou. Desmarcar. Para liberar o FPS. Tá. Olha o tanto que subiu. 80. 70. 80. 70. 80. Ó. Vou aqui nos veículos. Aqui para a gente ver. Já caiu. Por quê? Porque como eu disse anteriormente. Ele trabalha muito na iluminação dos veículos. Então quanto mais veículo. Mais pesado vai ficando. Vou desativar o white aqui. Para a gente ver. O tanto que ele sobra aí. Pronto. 80. Então deixa eu. Fechar aqui ó. Olha. 80. Por quê? Olha aí a diferença. No MMG ele não trabalha tanto assim com os reflexos no veículo e tudo mais. Esses efeitos. Esse aqui já trabalha mais concentradamente. Mas o sol não tem aqueles reflexos. Fodásticos. Por isso que ele deve ter embaçado essa opção de embaçar aqui. Apesar que a opção de embaçado foi eu que coloquei. Desse aí embaçado ó. Ó. 99 FPS. 100 FPS. Tá vendo? DirectX. Muito mais leve do que o MMG. Até mesmo se eu colocar outra pesada. A outra opção aqui ó. Essa aqui ó. Opção. Bônus. Ele vem com um silent patch também ó. Wide screen fix. Mas eu quero só o Univiseries. Vou colocar essa versão bônus para ver se ela pesa mais. Ó. Maior. Eu acho que não. Só para finalizar o vídeo aí. Porque agora vocês já entenderam né. FPS rodando 220. Trava ele. Porque você sabe que o desempenho está ótimo. Com as configurações. E aí você vai adicionando as modificações. Até ele começar a cair o FPS. E assim por diante. Vamos lá. Vamos ver. Carregando. Deixa eu ver se o menu abre aqui. Abre. Vou desativar para ir mais rápido esse negócio aqui. Desativei. 60 e o white render para a gente ver. O máximo que vai ó. Olha. Já começou lá em cima ó. Então essa daqui é as configurações fracas. Essa configuração para tirar foto. Olha só. É bem mais leve. A primeira configuração é mais pesadinha. A de PC forte. Mesmo com esse reflexo de água no chão aí. Que é só para tirar foto. Igual ali. Não é para ficar jogando. Para você ficar jogando com esses reflexos de água no chão aí. Vai ficar algo muito enjoativo. Vai ficar estranho com o tempo. O cenário. Tá. Aqui é só para você tirar aquelas fotos bonitonas. Estilo. Parecendo GTA V. Tá vendo. Mas ficou bem mais leve essa configuração. A outra era mais pesada. Essa daqui está quase 100 FPS. E é isso aí galera. E aí vai adicionando pack de textura. Vê se cai o FPS. Pack de veículos. Pack de tudo. Sempre tomando cuidado com os DFF. Beleza então galera. Então lembrando principalmente para vocês lerem. E entender. Quanto mais vocês aprenderem melhor. Tá. Não é seguir meu vídeo aqui. Ah ele colocou tal arquivo. Eu vou botar também. Ah tal arquivo. Não. Vocês tem que aprender sobre os componentes do seu PC. Porque o seu PC vai ser diferente do meu. Com certeza. Então vocês tem que ver tudo aqui. O que fala sobre o seu PC. Tudo como corrigir o mapa sumindo de forma correta. E por aí vai. Vou deixar tudo na descrição aí. Beleza então galera. Então fui. E aí E aí